E aí pessoal, duas informações importantes nesta manhã, uma de respeito ao gauchão e as suas consequências e outra toca no ponto de Arthur, o volante, em relação às questões do Grêmio, as situações do Grêmio e é sobre isso que a gente vai conversar. Inicialmente Francisco Vargas, secretário estadual de esportes e lazer do Rio Grande do Sul, em entrevista à Rádio Grenal, colocou um certo ceticismo em cima do Campeonato Gaúcho. Ele relatou que não vê possibilidade, não consegue acreditar na possibilidade do Campeonato Gaúcho começar no dia 19 de julho, como o presidente da federação, o Oxman, o Luciano Oxman teria colocado e essa era a ideia de previsão. Lembrando que o Campeonato Brasileiro tem data para começar 9 de agosto, ou seja, existe um movimento nacional para se começar 9 de agosto e o Campeonato Gaúcho seria realizado de 19 de julho até o 9 de agosto, a partir do momento em que se passa isso, e nessa entrevista ele fala mais, o Francisco Vargas, ele acha que começa dia 2 de agosto. E aí, convenhamos, nós já vamos ter um calendário apertado nacionalmente, o Gaúcho está começando a se despedir, me parece. Essa é uma questão que a gente vai, durante o dia, desenvolver, mas acho que o Campeonato Gaúcho começa a se despedir, começa a se despedir sem finalização, porque se atrasa de fato esses 10 dias, bom, aí como a gente vai fazer? Não tem data, vai ser tudo apertado, vai ter uma série de situações muito complicadas e dificilmente a gente vai conseguir ver uma solução para o Campeonato Gaúcho. Vamos aguardar, vamos tentar buscar mais informações durante o dia, mas essa entrevista cai segunda-feira como uma bomba nas pretensões dos clubes, lembrando que nessa semana se tem a expectativa da volta dos treinos coletivos em Porto Alegre. Mesmo em bandeira vermelha, nós sabemos de todos os protocolos que estão sendo realizados aqui, e aí essa é a tendência, pelo menos esse é o pedido, tanto de Grêmio como de Internacional, para que se comecem os treinos coletivos, para que esses clubes possam evoluir um pouco mais. Estão treinando aí há muito tempo, do ponto de vista físico, mas está na hora também do desenvolvimento da parte coletiva. Lembrando que, por exemplo, o Rio de Janeiro está jogando já, né? No final de semana tivemos ainda os clubes se arrastando, claramente se arrastando, mas já existe futebol no Rio de Janeiro. Aqui, mesmo numa situação melhor do ponto de vista da pandemia, nós estamos tendo um pouco mais de dificuldade para evoluir essas situações, talvez até também por maior respeito aos protocolos. O Rio de Janeiro está sendo muito criticado pela forma, a foita até, de se desenvolver essas questões. Outro assunto importante que eu queria tratar com vocês hoje diz respeito ao Arthur. A notícia do final de semana, o Arthur esteve no sábado fazendo os exames na Itália. fez os exames e o negócio parece estar fechado. Não se sabe o valor. E aí entra uma situação que eu acho importante que a gente diga. Como é que funciona esse mecanismo de solidariedade? O Grêmio tem direito a 3,5, parece que 3,51% dos valores de qualquer venda do Arthur. Esse mecanismo de solidariedade é algo criado para os clubes que têm, no processo de formação, eles seguem sócios do jogador por toda a vida. E isso nas negociações acontece. O que está sendo informado na Itália? 80 mil ou 70 mil de euros. Milhões de euros. Vamos pegar o valor menor aí. 70 milhões de euros. Como que vai ser pago? Ainda não se sabe. E é em cima disso que eu quero comentar para vocês. Já se coloca assim, ah, o Grêmio vai receber tanto. O Grêmio recebe exatamente de acordo com a forma de pagamento. Vamos fazer aqui uma figura aleatória. Quatro vezes vai pagar esses 70 mil euros. 70 milhões de euros. Em quatro vezes. Essas quatro vezes, essas quatro vezes, o Grêmio vai receber de acordo com o pagamento. Então, não existe ainda uma forma e mais. O Grêmio nem conta com esse dinheiro ainda. Primeiro porque o Grêmio vai ser informado quando essa negociação for registrada na FIFA. Só que essa negociação vai ser registrada na FIFA, me parece, depois da temporada. Porque o Barcelona confirmou que o Arturo vai ficar jogando até o final da temporada. Lembrando que isso deve acontecer lá no final de agosto. Então, nada de dinheiro agora. Essa história, na verdade, cria uma ansiedade. A gente está precisando tanto aí colocar um reforço no caixa. Mas não vai ser nesse momento. Talvez em setembro. E aí a gente precisa saber como que a Juventus está fazendo esse pagamento junto ao Barcelona para a gente ver como que o Grêmio vai colocar isso no caixa. Esperamos que o ideal seria isso. Que todo esse dinheiro entrasse ainda na temporada de 2020. Mas nem isso a gente pode dizer. É assim que funciona e é assim que a gente vai ter que seguir. Valeu? Valeu, até a próxima. Hoje tem mais. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Tchau. 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 Tchau.